Uma festança realizada em reconhecimento à dedicação e ao trabalho realizado pelos nossos servidores. O sambódromo na zona centro-sul de Manaus foi o palco de uma bela celebração em homenagem ao Dia dos Professores e ao Dia do Servidor Público Municipal, comemorados, respectivamente, nos dias 15 e 28 de outubro. Pela primeira vez, as festas foram adiadas e aconteceram na mesma noite por causa da fumaça que tomou conta da cidade no mês passado. Uma bênção em referência a todas as religiões marcou a abertura do evento. Em seguida, foram entregues as placas em homenagem aos servidores destaques 2023 de todos os órgãos da administração e a premiação aos vencedores da primeira edição do Sarau Literário. A grande atração do evento, o cantor Maurício Manieri e vários artistas locais levaram sucessos e alegria ao público. E é graças aos bons resultados nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. A população aprovou com louvô o trabalho da atual gestão. É valorizando e incentivando os nossos servidores que conseguimos levar até você serviços de qualidade.